É, daí é boa. Uma questão dos violinos ficou assim na nossa reunião, porque o que nós temos cotado aqui no projeto, vocês têm aqui o orçamento, então a compra de 15 violinos a um valor, onde é que está isso? Aqui, olha. Aqui, olha, o que nós temos, parece que é 6. Sempre. É, então, só que daí no meio da conversa surgiu outra questão, como são duas turmas, e inicialmente nós tínhamos colocado uma turma de menores, outra de maiores, então são 30 alunos, mas duas turmas, então nós teríamos uma turma, digamos, às terças e outra às quintas. Outra possibilidade seria fazer uma turma só com os 30 alunos, num momento só, de tal modo que nós não viéssemos a ter duas, dois dias de ensaio, apenas um. Só que aí significaria comprar ainda mais instrumentos, ou ver junto do lucro de educação, qual a possibilidade de vocês disporem ao invés de 6, 15 instrumentos? Você tem ou não tem essa possibilidade? Existe. Existe essa possibilidade, sim. Nós fizemos parceria com o ProMás, no passado projeto, e foi adquirido, por um programa, foram adquiridos os instrumentos, e o violino entrou também. Mas eu acredito que entre nesse mesmo tamanho, né? Quatro, por favor, mas eu teria que verificar o tamanho. Mas eu acredito que, tendo 6 lá, 10 jurinhos, nós conseguiríamos também pelo programa. Porque eu estaria mais... E daí você tem que ver como é que fica, se é emprestado, se é emprestado, então tem que documentar isso. É, eu tenho que se emprestar. Porque eu acho que, como se trata de um edital, e de uma empresa que vai fazer muito controle de tudo, de nossa parte, o ideal seria comprar mesmo os 15 violinos, conforme prevê o projeto, né? Porque, para não sermos depois questionados, olha, vocês previram 15, só compraram 9. Então, o ideal seria comprar os 15, essa conta direitinho. E daí, se vocês tiverem, então, esses outros 15, 6 da escola, outros 9, que viriam lá do núcleo, então... A vergaria... É, nós, então, teríamos 30 equipamentos, instrumentos, o que permitiria que nós fizéssemos as aulas, no mesmo dia. Não sei se isso, o quanto isso é bom, Rogério, do ponto de vista de produção, porque você tem uma turma de 30 alunos, começando com... Eu acho que não é. Mas tem que...